Música Nós não vamos fazer nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de vingança, vamos governar com um olhar voltado para o futuro, mas também nós não vamos abrir mão do nosso dever legal de garantir as apurações em relação aos malfeitos que foram denunciados. Toda a imprensa nacional anuncia que em razão da operação Lava Jato, o doleiro Alberto Youssef foi preso em São Luís do Maranhão em razão de uma negociação com o governo do estado e eu tenho o dever de determinar a apuração deste fato para saber se houve ou não houve isso. Para que as pessoas possam se defender e para que aqueles que eventualmente tenham se apropriado ilicitamente do sagrado dinheiro do povo do Maranhão devolvam o dinheiro para o seu real proprietário que é o povo do nosso estado.